Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no Minecraft Story Mod pessoal, beleza? Vamos lá pessoal, no último episódio, aquele velho robô, aquele cano da gente, a gente está aqui à procura dele hein? Vamos ver se a gente acha ele aqui, vamos ver essa placa, ele está sendo esgotada, oh, nosso herói está se apresentando aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui, oh As linhas são sempre super longas para esse booth, um monte de máscaras legal, eu não tenho tempo para jogar dress-up Então, vamos ver se tem alguma coisa por aqui, todo mundo usando as máscaras, vamos lá cara, olha o cara aí cara É, nossa herói lá cara Tem alguma outra coisa, vamos conversar com esse Lucas aqui Sup, sup, nothing, sup with you? Nothing, sup with you? I just said nothing Hey, uh, congrats on the win I mean, I still think our beacon was amazing, but you guys did a pretty good job too I mean, I thought the whole monster theme was plenty cool, but fireworks too? Your beacon wasn't too shabby You don't have to do that, okay? You guys won fair and square Hey, you didn't happen to see a creepy guy with long hair and a beard roaming around, did you? I don't think so, why? He kind of scammed Petra out of a diamond earlier Whoa, everyone knows you don't mess with Petra Not if you know what's good for you I'll keep an eye out, okay? Thanks, I appreciate it So, uh, we're cool? Yeah, we're cool Cool, cool Cool beans Cool-rama See you later, Lucas Yeah, see ya Oh, acabando de fazer um grande amigo aí, hein, cara Usar stand de DJ Vamos olhar, cara, vamos olhar É, tem um grande DJ Não dá pra gente usar esse aqui, cara? Ótima música aí, cara Cara, nem deu moral pra nós, cara Não tem mais nada pro equipe pra gente olhar Não, não é que não, cara Que a gente tem que ir É que o Axe aqui Vamos falar com ele O que é esse velho, cara? Né, cara, leva mais a sério essa parada aí, cara É, o cara, é o cara É o cara, é o cara Nossa, vamos atrás dele Vamos atrás dele Que cara Agora não, cara Eee Seu babaca Ah, fez nós perder o cara, velho Cadê o cara? Aquele aqui, aquele aqui Pede desculpa aí, cara Que isso Olha os porquinhos O que tem nos porquinhos, cara? Como é que Rapaz, você não usou nos porquinhos não, cara Você tá louco, cara Você tá louco, cara Por favor, ele é meu amigo Para mim, ele é inventório Eu posso ser amenável a algum tipo de trade Não é que você parece que você tem muito valor Eu tenho que ganhar algum tipo de retorno na minha investimento Ou seja, é direto para a espada em troca Como é que Deus tem essa espada? Oh, isso é muito legal Com isso, eu poderia cortar minha butchera em tempo em half Ó, o outro... é o cara É o cara lá Perdeu a espada, mas tá de boa E a gente recuperou o nosso grande amiguinhozinho aí Cadê o cara? Além lá, cara Vamos atrás dele Vamos, 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 vamos This might sound crazy, but we're actually on an important mission Oh, I hope your mission came with tickets to the show Cause, I mean, otherwise Chicken 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 It's gone We're totally fine É, precisamos distraí-lo, hein, pessoal. Vamos lá, vamos lá. O cara grandão daqui tem medo de frango, cara. Nossa. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos usar essa parada aqui. Usar, vai lá, vai lá. Como é que a gente vai fazer, hein? O que é que eu vou fazer pra chamar a atenção desse cara, velho? Será que vai ser com isso aqui? Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa parada aqui. Vamos lá, vamos pegar logo essa parada aí. Oh, hey, we meet again. One slime block, please. We don't give out slime blocks here. Just slime balls. We've got a limited supply today, and we're only giving out two per customer. You could craft your own slime block if you had nine slime balls. Desculpa por antes, né, cara. I honestly thought you were someone else. Apology accepted. A round of slime balls for everyone, please. Wait, this is only eight slime balls. We need one more to make a block. Okay, we need to find another way to get some more slime. And quick. On it. Precisamos demais, cara. Ah, tem um carinha aqui, 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 ele aqui, ó. Vamos falar com ele. Ele ajuda nós, né, filhão? Vamos dar um amigo com ele. Lucas, pode me dar um favor? Qualquer coisa é possível. Eu preciso de slime balls. Eu sinto que eu tenho uma boa explicação. O que vocês estão fazendo, me contem. Obrigada, Lucas. Told you he was useful. Oh, man. This guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen. It's crafting time. So, you guys have been building together long? You've got good chemistry. You've got good chemistry. You're jealous. I'm just saying, I think it's cool you have a team that works so well together. You're totally jealous. How's it going, Jesse? You know how to do this. I slime in every slot, and then... Boa. Ta-da! Ah, one slime block. Gross. I'll take that right there. Curioso, hein? It's all you, Jesse. Give me a boost. Oh, 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 oh. Nossa, o cara é doidão, oh. Vai. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Nossa. Apertei errado, cara. Nossa, a galinha bateu no cara, velho. Que galinha é essa, velho? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? É, gostou da ideia, né, cara? Gostou da ideia, né, cara? Eu fumo demais, cara. E o porquinho? Grita, né? Tem que correr, né, não pode ficar batendo papo aqui, não. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Isso aí, cara. Encontrou um jeito rápido, a gente sair logo daqui. Encantes, o que mais que vai ter aqui? Vamo ver esses encantos, vamo dar uma olhada nesta parada. Uma coisa sobre cerveja, coisa boa. Coisa boa Nossa, o que é isso cara? Me dá me dá Nossa, ela me deu espada no pelo mais cara Vou deixar essa aqui e a gente vai Zelar bem dela Vamos falar com esse cara aqui também Não pode pegar nada não Poção Vamos olhar a poção Deixa eu ir cara Vem, Axel, faça-se útil E vai encontrar essa espada Eu estou Não, você está literalmente fazendo o mesmo O que eu pedi você fazer Não tem jeito que ele não vai notar Seu poção gostosa está perdendo Um bom típico sempre coberta os seus tracos Fechou isso Oh sim, o perfeito crime Olha, foi bom que ele Descobriu um passagem secreto ali pra gente mas Vamos falar com o resto da galera aqui Ei Lucas, você encontrou alguma coisa? Ah, você quer um manual de instrução Como construir um vilão de vilão Usando objetos todos os dias? Só continue a olhar Vamos sair daqui daqui Eu espero Esse aqui vai ser logo Vamos falar com o porquinho Porque depois ele toma um banho Alavanca ali cara Vamos falar com a mocinha aqui primeiro Cara, ali deve ser um mago bem fudido né cara Vamos puxar essa parada aqui ó Ah, ah, ah Vamos tentar achar o cânio Vamos tentar achar o cânio Será que está aqui dentro cara? Vamos ver Qual que é a história desse cânio cara? O cara é querer Hum É uma receita? O que é o cânio cara? Nossa, o cara equivocou um monstro Oh O cara está vindo Está vindo Então é isso aí pessoal Olha A gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado dessa grande aventura No próximo episódio você descobre o que vai acontecer Beleza pessoal? Então é isso aí Falou e até a próxima Tchau 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 Tchau